Olá meus queridos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você que é novo, já peço pra você se inscrever, porque vai começar a Fazenda. E você que gosta de reality show, fique bem atento, porque o reality show vai ser bomba, vai ser muito bomba. Daqui a dois meses vão ter um reality show, o segundo maior do Brasil, só perde pro BBB. E ainda tem gente que prefere a Fazenda do que o BBB. E qual você prefere? A Fazenda ou o BBB? Vou colocar isso na comunidade depois, tá bom? Vamos ver o que vai pegar, gente. Mas é o seguinte, hoje estamos pra falar aqui da campeã Juliette. Juliette Freire, campeã, que tá aí tomando as maiores matérias aqui do canal e as maiores matérias do Brasil. Onde os fãs de Juliette doaram máscaras, doaram máscaras para o Acre. Vamos ver isso aqui? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, primeiro link da descrição no Instagram. Manda uma perguntinha lá pra mim, beleza? Simbora. Aqui é o Insta da Ju, ela disse que ia contar uma novidade, tô esperando até o momento da novidade que ela vai contar. E eu também tô convidando você a me seguir lá no Instagram pra ver se a gente pega 3.410 seguidores ainda hoje. Vamos ver. Vamos lá, gente. Fãs de Juliette doam mil máscaras para o Acre. E a campeã do BBB21 agradece, muito orgulho. Olha, vamos ver. Aqui tá o Twitch e o Gabriel Santos colocou aqui, ó. Chegaram ao Acre mil máscaras do PFF2. O que é PFF2? Vamos descobrir que tipo de máscara é. Esse é o tipo de máscara, né? É o tipo de máscara um pouco... Ah, é aquelas máscaras. Na verdade, eu uso a KNN9. Essa aqui, ó. Essa aqui é a máscara que eu uso. Tem um negocinho aqui e ela tampa bem o rosto. Esse tipo de máscara não deixa passar nada, gente. Essa máscara aí, ela protege até contra a cepa indiana. Tá bom? Vamos lá. Eles mandaram essa máscara mais cara, assim. Enviados pelos Cactus, os fãs clubes da Juliette. 200 delas serão destinados ao Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Acre. Se você faz parte de algum sindicato ou ONG ou instituição que não tenha interesse, entra em contato comigo. Tá aqui as caixas com mais de mil máscaras. E a Juliette colocou aqui, eu tenho muito orgulho de vocês. Olha que bacana, gente. Os Cactus, como são chamados pelos fãs, né? Os fãs da Juliette Freire, mostraram que além de juntar para fazer advogada campeã, também podem fazer as boas ações pelo país. E o Acre foi um dos estados contemplados com mil máscaras e proteção individual. Logo que ficou sabendo da ação, a ex-BBB fez questão de agradecer e repostou a publicação em seu Twitter, com agradecimento pelo engajamento social dos fãs. Eu tenho muito orgulho de vocês, disse a campeã no reality. A doação que chegou ao Acre nesta quarta-feira foi revelada pelo advogado e morador do Rio Branco, Gabriel Santos. Ele também é líder da rede de ação política pela sustentabilidade RAPS. Foi quem ficou responsável por fazer a distribuição material dos produtos. As entidades beneficiárias do Acre, com 200 máscaras cada uma, são o Sindicato Doméstico do Acre, Sindicato Enfermeiros do Acre, Associação Olhar de Irã Diferente, União Solidária e Grupo Social pela Vida. Se você faz parte de alguma dessas instituições, entre em contato lá no Twitter com o Gabriel Santos, tá certo? Entre em contato lá com ele. Vamos ver lá. Eles entraram em contato comigo pelo Twitter, falando que estavam com essa campanha, que o Acre beneficiário perguntou se eu poderia fazer a logística de entregar no Estado. Eu topei já algumas ONGs em mente para fazer a doação nesta quarta. Chegou a doação. É muito bacana que existam pessoas engajadas que estão preocupadas com a região tão esquecida como o Norte. E ver que a Juliette motiva os fãs dela a fazer o bem e também ter repostado uma publicação de um acriano. Ela é a maior influenciadora do Brasil. A gente fica muito contente, afirmou o Gabriel Santos. Que bacana, gente. Muito legal, muito bacana. Mil máscaras. Mil máscaras aí para fazer um bom proveito. Não vai ser um dinheiro, nenhuma doação aí inútil. Foi uma doação muito precisa, ainda mais no momento que a gente vive. Ainda mais no momento que o Acre está vivendo, né? A crise que o Acre está tendo. Infelizmente, Acre e Manaus estão sofrendo aí bastante. Que bom que tem aí os cactos que estão preocupados aí com o Nordeste. Se você quiser doar, entre em contato com alguns cactos, alguns fãs clubes aí, falando que você quer doar tantas máscaras para eles enviarem para o Gabriel Santos. E assim, continuar espalhando essa proteção contra esse vírus que já está indo embora. Se Deus quiser, já está indo embora. As coisas estão caindo, está tudo voltando ao normal. As vacinas estão aí batendo mais de 2 milhões por dia. Se Deus quiser, show Covid. Show Covid. Ano que vem a gente já entra com tudo bem, já entra tudo joia. Já perdemos muitas estrelas, muitas celebridades que a gente gostava muito. E já deu, né? Covid. Já deu. Já está na hora de você cair fora do planeta Terra. Tamo junto, meus queridos, voltamos mais tarde com mais vídeo. É nóis!